Navarro Rapaz, pra mim gol Não dá pra ter certeza se entrou toda Vamos ver, vamos ver agora Ah não meu filho Não, volta lá Fim de papo, termina o primeiro tempo Mas não terminou ainda, porque a discussão vai ser eterna Olha lá, o Luiz sobendo limpa Bate Vamos ver se ela entra ou não Entrou inteira Será que entrou inteira? Espera um pouquinho A frente dela lá ainda não tá em cima da linha Espera um pouquinho É muito difícil Vamos ver por esse ângulo agora Vamos ver Ela vem lentamente Eu acho que não entrou inteira, porque tem que entrar 100% Mas é muito difícil o lance A bola deve ter entrado ali, 90% entrou Ah, entrou inteira gente Nesse ângulo Entrou inteira Galera participando Galera participando agora Eu quero ver agora no Twitter Por esse ângulo eu acho que não entrou Ela não passa toda da trave Então, eu acho que não é muito difícil Eu não tenho vontade Eu acho que não é muito grave Eu acho que não é muito difícil Eu acho que não é muito fácil Eu acho que não é muito horror Eu não tinha medo